Joel, o que você está fazendo nessa pandemia? O que todo mundo está fazendo, a maioria das pessoas. Ficando em casa o máximo possível, me protegendo, vendo muitos jogos, vendo muitos filmes. Até novela eu estou acompanhando, cara, não é mole não. Ao longo da carreira, Joel Santana já passou por dezenas de clubes como treinador. E para centenas de jogadores, ele é mais do que um professor. É um pai. Acredite, não é fácil treinar os quatro grandes do Rio e ser papai Joel em todos eles. No Vasco, conquistou o Brasileiro de 2000, seu título mais importante. E no exterior, durante a Copa do Mundo de 2010, comandou os donos da casa, a seleção sul-africana. O que mais faz falta é estar fora do futebol. Eu passei 50 anos, não temos sábado e domingo. Você recebe um impacto muito grande que você tem que mudar de vida, você tem que se recriar. E da minha idade, se recriar, você não se recria todo dia. Qual é o seu sentimento nesse momento, com relação à pandemia e com relação... De tristeza, de tristeza sobre todos os aspectos. Agora você já não tem nem mais a alegria de viver a vida, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir numa praia, de ir para a casa dos amigos, conversar. Aquilo que todo mundo gosta de fazer. Não vai ter carnaval, não vai ter réveillon. Pô, cara, São João. Eu adoro o São João, cara. Adoro o São João. Pô, cara, vamos viver como? Dentro de casa? Joel, tá na hora de gravar. Peraí, eu tô escolhendo a camiseta. Que camiseta? Você tá escrevendo? Não sabe nem o que você tá fazendo aí. Deixa eu ver se a camiseta tá boa aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui precisa ser o melhor, não pode fazer mais ou menos. E você tá me atrapalhando. Não, só porque eu tô... Mas eu não tô com a câmera ligada, não. Ué, não tá? Tá falando isso tudo? Deixa eu falar, Joel. Deixa eu ver aí o canal. Deixa eu ver a marca aí se tá direitinho essa camisa aí. O canal? O canal do João do Turo. Ah, tá bonito aí. Não, botei a coisa de jogo. 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 Não, botei a coisa de jogo.